Oi pessoal hoje vou estar plantando uma cebolinha aqui nessa caixa de isopor aqui ó cebolinha é muito fácil para plantar né você pode plantar ela numa bacia velha que você tiver uma caixa de isopor igual essa aqui né ou até mesmo uma sacolinha também aquela sacolinha de supermercado aquela mais resistente você pode tá enchendo ela de terra e tá plantando veja como vou plantar aqui vou colocar uma camada de mato embaixo né mato seco para tá segurando um pouco a umidade né e agora tô colocando a terra veja como tá ficando a gente bem de terra e aí agora só tá plantando a cebolinha aqui ó vem aqui mudas bonita ela vai ficar na torceira bem grande né aí você pode arrancar de uma a uma veja como fica uma uma e tá plantando ela que logo ela tá aquela torceira grande de novo você vai ter que mudar ela né porque se deixar aquela torceira muito grande ela vai ficando fininha pode até morrer e logo ela cresce vai estar bem bonita cebolinha muito fácil para cuidar e é uma planta que é muito bom você tem em casa né para estar temperando a comida é um ótimo tempero cebolinha muito bom demais vejam só e tô plantando de um a um e cebolinha bem fácil para cuidar não tem segredo não basta você plantar ela e tá regando sempre não deixar seco segredo é você molhar sempre né deixar bem a terra bem úmida pessoal não esqueça tá deixando aquele like para tá fortalecendo o canal pessoal aproveita se você não for inscrito também pessoal já dá essa força para a gente inscreva no canal para estar ajudando o canal pessoal e depois de algum tempo pessoal veja como fica ó fica bem bonito né essa aqui já foi plantada há algum tempo veja como fica bonito merece um joinha né pessoal